Mãe, tá com fome. Você tá com fome, meu filho? Uai. Ah, dá pra fazer um bolinho? Vocês querem um bolinho? Uhum. Caiu, menino, vem ajudar a gente a pegar graveto também. Mãe, mas esse bolinho vai dar pra hoje e amanhã? Uai, meu filho, Deus queira que sim. Na verdade, não sei nem qual é o tamanho da fome dos seis, mas é pra dar pra comer hoje e amanhã. Oh, meu Deus. Deus, não deixa nós desamparados, Senhor. Não sei como, Pai, mas prepara uma maneira, Deus. Pra vir a provisão, Deus. Pra minha mesa. Mó de meu filho comer, Pai. Deus, eu sei que o Senhor existe. O Senhor vai preparar alguma coisa. Senhor, é o último alimento nosso. Por favor, Pai, por favor. Por favor. O meu filho tá com fome. O meu filho quer comer, Deus. Prepara algo. Prepara algo. Prepara alguém, Deus. Senhor, o Senhor sabe o nosso endereço, Pai. Prepara uma provisão. Mas já? Oh, meu Deus. Tem alguém batendo palma. Não tem, menino? Quem será uma hora dessa? Vamos lá ver quem é? Tarde, moço. Boa tarde, minha irmã. Como é que eu posso ajudar o Senhor? Então, Senhor Irmão Elias, eu faço um trabalho missionário. Já faz algumas horas que eu tô aqui, ó, debaixo desse sol quente fazendo algumas missões. Será que a senhora não poderia me arrumar um copo de água, não? Ô, meu irmão, água nós temos. Acaba de chegar aqui, que eu vou lá pegar pro irmão. Então, meu irmão, já faz algumas horas que eu tô aqui debaixo desse sol quente. Tô com muita fome. Será que a senhora não podia me arrumar uma comida, não? Ô, meu irmão, engraçado, Senhor, pedir comida, porque até tenho, sabe? Eu tava fazendo ali bolinho, mas meus meninos. E aí o cabo, tava acabando a lenha, a gente veio pegar graveto. Na hora que o Senhor chegou, eu tava pegando graveto pra terminar o bolinho que eu tô fritando ali. Sabe o que que é, meu irmão? Não é ruidade, não. Eu sei que o irmão merece, o Senhor tava aí trabalhando só. Mas é o último alimento que eu vou fazer pra mim, os meninos, comer. Na verdade, eu nem sei o que que nós vai comer depois. Tava orando agora, falando com Deus. Preparar uma provisão pra nós. Porque não tem mais nada pra nós comer, não. E aí, o que que eu faço? O irmão chega, me pede justamente comida. E eu vou tirar da boca dos meninos. O Senhor entende? Eu entendo. Mas e a senhora crê? Que se a senhora me der desse alimento, Deus não vai deixar faltar na tua casa? Sim. Tá aqui, meu irmão. Se o Senhor não importar, é só o bolinho seco mesmo que nós temos. Bolinho de churro. Eu vou comer, meninos. Minha irmã, a farinha da tua panela, o azeite da tua botija, nunca irá faltar na tua mesa. Amém. Música 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 Música